A lei da atração funciona em etapas e isso pode parecer muito complicado, mas é na verdade muito simples. Todo pedido é respondido, mas se o seu desejo não está chegando até você, isso significa que a sua comunicação com o universo está falhando. A forma como você envia o seu pedido ao universo está fazendo você fracassar e não obter o resultado que você desejou. Mas calma, existe um truque poderoso para fazer a lei da atração funcionar, para atrair coisa boa para a sua vida. Existem alguns macetes que são capazes de potencializar a lei da atração para que ela funcione mil vezes mais rápido. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou contar um dos maiores segredos para conseguir realizar seus sonhos e desejos, que praticamente obriga a lei da atração a funcionar. Então se inscreva no canal porque muitos conteúdos como esse estão vindo por aí. O segredo para obrigar a lei da atração a funcionar é dividido basicamente em duas partes. Pedir e receber. A primeira parte é o pedir. Muita gente passa a vida inteira reclamando que está dando tudo errado, mas essas pessoas nunca param e pensam exatamente daquilo que elas querem pedir ao universo. Elas reclamam no que não querem, mas não pedem o que querem. E muitas não fazem isso porque no fundo elas não sabem exatamente o que querem ou não conseguem admitir o seu desejo. Por exemplo, uma pessoa odeia o seu emprego, mas ela não mentaliza qual é o seu emprego dos sonhos. Porque ela mesma não sabe como seria isso. Muita gente vive a vida no piloto automático, então nunca para para refletir sobre o que gosta ou o que gostariam de fazer. Ou a pessoa até sabe o que ela gostaria, mas ela acha que isso é um sonho muito impossível. Por exemplo, o sujeito odeia o seu trabalho e o seu sonho seria viver de música, só que ele não consegue ver como ele poderia ganhar dinheiro com isso e daí ele passa a vida infeliz no seu emprego. O primeiro passo para obrigar a lei da atração a funcionar é ter clareza sobre o que você verdadeiramente quer e ter convicção de que você realmente quer isso. Você tem que ter um desejo de todo o seu coração. Você não precisa e nem deve contar sobre o seu desejo para todo mundo. Muitas vezes o melhor é manter os seus sonhos apenas para você. Mas o fato é que dentro do seu coração deve haver convicção de que isso é o que você quer. Você precisa estar certo sobre o seu desejo. Essa convicção vai começar a movimentar a energia do universo a seu favor. E aí nós vamos para a segunda parte do segredo para obrigar a lei da atração a funcionar, que é receber. Ou melhor, estar preparado para receber. Se você pede para chover, você tem que estar de guarda-chuva. Se você quer morar em outro país, você pode assistir vídeos sobre esse país. Veja como é o dia-a-dia, a cultura, os costumes, os lugares. Faça planos sobre o que você vai fazer nesse país. Ou, se você quer um relacionamento sério, pense em quais são os programas e os passeios que você faria com essa pessoa. Imagine qual seria a pessoa ideal para você. E imagine a rotina de vocês dois juntos. Qual é a rotina que você se imagina tendo com alguém? Faça planos com essa pessoa, mesmo ainda não existindo ninguém. Ou, se você quer passar em um concurso público, faça projetos sobre como vai ser a sua vida de concursado. Imagine você como um concursado. Se foi possível, vá visitar o local onde você pretende trabalhar. Sinta como se você já fosse um funcionário desse lugar. Parece brincadeira, mas muita gente pede coisas sem estar preparado para receber. Por exemplo, o sujeito diz que quer ganhar na loteria. Diz que quer ganhar na mega-sena. Mas, quando ele vê os milionários, ele pensa Ai, é perigoso ter tanto dinheiro assim. Porque só atrai gente interesseira. E ainda corre risco de sequestro. Ou seja, a pessoa diz que quer ganhar na mega-sena. Mas não está preparado para receber. Aí, das duas, uma. Ou ele nunca vai ganhar na loteria. Ou pode até ser que ele ganhe. Mas o universo vai providenciar que ele perca tudo depois. Para ele se sentir mais seguro. Sem ter tanto dinheiro. Entendeu? Se você quer algo na sua vida, você precisa estar preparado para receber. Dita em outras palavras, você precisa saber o que você quer com muita convicção. E precisa estar preparado para enfrentar o que for necessário para receber o seu pedido. É sentir-se pronto para bancar o seu desejo. Ter firmeza de que você quer realizar o seu sonho. E colocar-se na frequência daquilo que você quer manifestar. Através dos seus pensamentos e sentimentos. Você precisa ser coerente com o que você quer. Não pode haver contradição naquilo que você expressa. Por exemplo, se você quer ser concursado, você não pode sair por aí falando mal do órgão em que você quer trabalhar. Quem quer ser policial deve admirar o trabalho da polícia. Não pode sair por aí falando que todo policial é corrupto. Senão, como é que você, que se considera um cidadão honesto, vai passar no concurso da polícia? Nunca! Se você pensar mal do órgão em que você vai trabalhar, o seu subconsciente vai te impedir de passar nesse concurso. Porque ele vai querer te proteger. Entende? Você precisa ter coerência com o que você quer. O mesmo vale para os outros desejos que você tem. Se você quer ser casado ou se você quer ser casada, você precisa ter a ideia de que casamento é algo bom. Você precisa dissolver os medos que você tem de casamento. Se você acha que ser casado é algo ruim, você não vai atrair nenhum príncipe encantado para a sua vida. Todos nós lidamos com um poder infinito. E nós nos guiamos pelas mesmas leis do universo. As leis do universo são extremamente precisas. Tudo que entra na sua vida é você quem atrai por meio das imagens que você mantém na sua mente e que geram os seus sentimentos que vibram para o universo. Você atrai para si o que estiver se passando em sua mente, transformado depois em emoções. Cada pensamento seu é uma coisa real. É uma força. Você pensa em algo e isso gera um sentimento que vibra para o universo. A lei da atração é o que há de mais poderoso. A forma mais simples de entender a lei da atração é imaginar que você é como um imã. Um imã vai exercer atração. Você contém uma força magnética dentro de si emitida por seus pensamentos e emoções. O livro O Segredo explica que na lei da atração semelhante atrai semelhante. Assim, quando você tem um pensamento, você está atraindo pensamentos semelhantes para si. Por exemplo, alguma vez você começou a pensar em alguma coisa com a qual você não estava feliz em sua vida e quanto mais você pensava, pior essa coisa ficava? Isso acontece porque quando você tem um pensamento constante, a lei da atração imediatamente traz mais pensamentos semelhantes. Em questão de minutos, você teve tantos pensamentos infelizes que a situação parecia estar cada vez pior. E aí, quanto mais você pensa nisso, mais perturbado você fica. Os pensamentos viviam um sinal magnético que atrai mais disso para você. Só que, para a lei da atração, o que importa não é um mero pensamento ocasional, e sim os seus pensamentos predominantes, ou a sua atitude mental, ou seja, os seus padrões de pensamento. É aquilo que você pensa repetidamente ao longo do dia. Pessoas que sempre reclamam de tudo recebem do universo mais motivos para reclamar. A atitude mental é o imã que atrai situações semelhantes. Quando você realmente entende e internaliza esses conhecimentos, colocando em prática na sua vida, você é capaz de perceber mudanças avassaladoras acontecendo. O estudo da lei da atração é muito mais amplo do que isso, e eu falo de forma bem completa no treinamento mestres do universo. O que é que você acha da ideia de aprender a desprogramar a sua mente de tudo que você acredita ser real, como as suas crenças limitantes, auto-sabotagem, processos kármicos e vitimização. E após isso, reprogramar com uma nova vida, consciente do seu poder de cocriação. Mais do que isso, como seria se você pudesse programar a sua mente para trabalhar a seu favor na direção da conquista de todos os seus objetivos? Como é que isso seria? Bom, né? Chega de viver angustiado, sofrendo, se culpando, se achando injustiçado pela vida, pelas pessoas. Chega de deixar o seu sonho de lado, de trabalhar em um lugar que não te faz feliz, de viver em privações. Tudo isso é possível, mas nem todos estão dispostos a alcançar esse lugar. Sabe o que é que diferencia as pessoas comuns das pessoas de sucesso? As pessoas de sucesso simplesmente decidem. Elas não ficam paradas vendo a vida passar ou esperando que os outros façam alguma coisa por elas. A decisão está em suas mãos. O treinamento mestres do universo é baseado em anos de estudo, dedicação e esforço. Ali você terá acesso a mais completa e avançada metodologia de manifestação e cocriação de sonhos. E nesse momento, você só precisa fazer uma coisa que é dar o primeiro passo, decidindo assistir ao treinamento. É muito simples. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. É impossível não ter resultados. Não existe a menor possibilidade de não funcionar para você. É só colocar em prática. Você terá em suas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual. Eu realmente amo esses assuntos e eu passei muito tempo estudando sobre isso porque eu queria entender o que faz a diferença para que uma pessoa obtenha sucesso e plenitude mais rápido enquanto as outras ficam a vida inteira patinando no mesmo lugar. Foram muitos livros, cursos e palestras até que eu conseguisse entender o que realmente vira a chave para uma mudança de vida. E eu trouxe tudo que eu descobri no treinamento Mestres do Universo. Ali é onde eu condensei as lições mais valiosas sobre a lei da atração. Eu falo sobre a lei da atração e também traço um paralelo com as leis do universo naquilo que pode te ajudar a potencializar o poder co-criador da mente. É um conhecimento transformador e que todos deveriam saber, mas que esteve oculto por séculos. Agora ele é mais difundido graças à internet, mas mesmo assim eu sei que muita gente não consegue ter acesso porque os cursos que estão disponíveis no mercado costumam cobrar valores que a maioria não pode pagar. Então eu trouxe tudo de mais importante de forma descomplicada e sem enrolação e por um valor que eu sei que está a seu alcance. Você não precisa pagar mil, dois mil, três mil, cinco mil reais, pagar caríssimo em um curso de lei da atração. Eu quero ver transformação na sua vida e tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te conto no treinamento Mestres do Universo. Estou te esperando. Depois de assistir ao treinamento, lembre-se de voltar aqui no canal para lhe contar os seus resultados. Até!